E agora, vamos fazer uma música, mas a minha cantora aqui Faz todo tempo que ele não ia pra mim Faz todo tempo que tudo deixou de existir Agora que eu aprendi a viver e esquecer esse amor Ele parece bem tarde, na noite me diz que voltou Quem é? Sou eu O que é que você quer? Você É tarde Por quê? Porque hoje sou eu que não quero mais você Por isso fora, esqueça meu rosto, meu nome, esta casa e siga seu rumo Não consigo compreender Fora, esqueça meus sonhos, meu beijo, meu corpo e todo o meu mundo Está sentindo, posso ver Fora, esqueça que eu vivo, está tudo acabado e não se surpreenda Não esqueça de mim, afinal, pra esquecer Você tem experiência Fui procurar emoções E por isso partir E em busca de sensações E nunca sentindo Aonde descobri que sou tanto Era só fantasia Será? Pois na verdade que eu sinto E o que quero somente é você Adeus 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 Puxo de mim Não quero mais te falar Pensa em mim Adeus Por quê? Porque hoje sou eu que não quero mais você Por isso fora, esqueça meu rosto, meu nome, esta casa e siga seu rumo Não consigo compreender Fora, esqueça meus sonhos, meu beijo, meu corpo e todo o meu mundo Está sentindo, posso ver Fora, esqueça que eu vivo, está tudo acabado e não se surpreenda Esqueça de mim, afinal, pra esquecer Você tem experiência Faz tanto tempo que ele não liga pra mim Faz tanto tempo que tudo deixou de existir Agora é que eu aprendi a viver e esquecer esse amor E me parece bem tarde na noite e me diz que voltou Quem é? Sou eu O que é que você quer? Você Retrate Por quê? Porque hoje sou eu que não quero mais você Por isso Fora, esqueça meu rosto, meu nome, esta casa e siga seu rumo Não consigo compreender Fora, esqueça meus sonhos, meu beijo, meu corpo e todo o meu mundo Estás mentindo, posso ver Agora, esqueça que eu vivo, está tudo acabado e não se surpreenda Esqueça de mim, afinal, pra esquecer Você tem experiência Fui procurar emoções e por isso partiu Não acredito Não acredito Ao descobri Não acredito que isso tudo era só fantasia e não se surpreenda Não acredito que isso tudo era só fantasia, voltei Pois na verdade o que eu quero e o que eu sinto somente é você Tira Tira Adeus Ajude-me E todo o meu mundo Estás mentindo, posso ver Fora, esqueça que eu vivo, está tudo acabado e não se surpreenda Esqueça de mim, afinal, pra esquecer Você tem experiência Fora, esqueça que eu vivo, está tudo acabado e não se surpreenda Fora, esqueça meu rosto, meu nome, está casa e siga seu rumo Não consigo compreender Fora, esqueça meus sonhos e vejo seu corpo E todo o meu mundo E todo o meu mundo Estás mentindo, posso ver Fora, esqueça que eu vivo, está tudo acabado e não se surpreenda Esqueça de mim, afinal, pra esquecer Você tem experiência Esqueça de mim, afinal, pra esquecer Você tem experiência Esqueça de mim, afinal, pra esquecer Você tem experiência Valeu Alberto, é um prazer Valeu Alberto, é um prazer É um prazer